A maior premiação da TV está chegando, mas antes eles vão passar por uma jornada cheia de emoção. Eu acho que eu estaria tendo um break-down nervoso. E com todo o charme e glamour que você já conhece. As estrelas estão trazendo a fórmula de fórmula para o pão rosto de uma forma grande. Afinal, os M's são o máximo. Mas o Tapete Vermelho é um show à parte, com a participação especial de Laverne Corp. Live from EME Awards, um show à parte. Segunda, 12 de setembro. Só no E.